E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje aí tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. Hoje pessoal vou estar testando aqui junto com vocês a melhor mítica do Monster Legends, mítica, não mítica cósmica. Mítica cósmica é uma diferenciação de mítico, é uma variação. Eu estou falando em mítico padrão, mítico, o melhor mítico considerado por muitos aí do jogo inteiro até o momento. E ela tá nessa foto, nessa ilha aqui ó, entre esses monstros, qual você acha que é o melhor mítico? É óbvio galera, o Mr. Beast. Opa, tô ocupado. O Mr. Beast tá procriando galera, como é que a gente vai fazer o vídeo então? Puts, zoeira galera. É essa bicha feia aqui ó, o André Nubaço, afroma pessoal. Hoje eu tô na conta aqui do meu amigo, na verdade do meu inimigo Diego. O Diego, pra quem não sabe, quem é das antigas do canal deve saber que ele é o meu maior rival aqui do Monster Legends. E hoje eu tô na conta dele, porque já dizia o filósofo, conheça o teu inimigo para vencê-lo. Eu não sei se tem alguém que falou isso, mas faz sentido, não faz? É, e eu entrei aqui na conta dele pra ver os pontos fortes dele. E aí pensei, vou testar a Froma então, melhor mítica. Quando ela chegou no jogo, nem eu nem Lex fiz a análise, fez a análise dela. E era pra eu fazer, só que ninguém conseguiu ela, então eu vou fazer. Então hoje, análise completa da Froma em batalha, bora batalhar no PVP. E eu vou usar Miseros, isso mesmo. Primeira vez usando Miseros aqui, mano. Eu acho que vai ser insano. Então já começa o vídeo aí deixando aquele like pra dar aquela força. Se inscrever no canal se você não for inscrito, ativando o sininho. E ó, amanhã, quinta-feira, tem El Colossal. Se você não sabe que tem El Colossal, quinta-feira é melhor você assistir uns bons terninhos aí no canal. E como toda quinta-feira tem live aqui no canal. Só que a live de quinta-feira, que amanhã eu acho que eu vou fazer ela maior, bater o recorde aí. 4 horas de live, será? Eu não sei ainda a hora que eu vou começar a live. Mas, como eu quero fazer 4 horas de live, eu devo iniciar lá pras 1h30. Pra eu acabar ela lá pras 5h30, por ali, que eu tenho que ir caminhar com minha mãe. É por aí, pessoal. Eu vou ver ainda e aviso vocês amanhã, né? Na quinta-feira. Beleza? E quinta-feira também tem uns novos grandes duelos aí dos Míticos Cósmicos. Então a gente já vai jogar ele na live também. Duelo de Mítico Cósmico, grande duelo. Mano, vai ser insano. Vai ter todas as procriações, todas as procriações do El Colossal. Muita coisa na live, então não perca. E bora pro vídeo, porque meu celular tá 6%. 6%, bora lá. Bom, pessoal, já tô com uma fruma aqui. O Diego colocou ela no 130 como? A fruma, primeiramente, veio no evento de procriação. Então a galera conseguiu aí fazer pra pegar as células dela e fabricar, beleza? E agora ela tá no baú, onde você pode ganhar as células da fruma. No caso, esse baú é o baú de nível 5 do PVP. Que você ganha lá lutando no PVP. Se você ganhar o nível 5, tem uma pequena chance de você ganhar as células da fruma. Muito pequena. Você pode ganhar 40, 80, 120 ou 200 células da fruma. O Diego, eu acho que ele já tinha a fruma e agora ele juntou com a Bar Mítica e conseguiu o parformo 130, a fruma. Então vamos lá, características da fruma. No rank 0 ela é imune atordoar, no rank 1 ela tem reforçado. E no rank 3 ela tem aqui regeneração de resistência no início da partida pra todos os aliados, não só pra ela. Beleza, as características dela não são nada demais. Nada demais. A imunidade atordoamento é a única coisa boa. O reforçado não é... O reforçado pode te ajudar muitas vezes, mas não é uma das melhores características do jogo. E a regeneração de resistência pode ajudar também, mas também não é uma das melhores coisas do jogo. As runas delas é a velocidade vidual, você vai ver porquê. E o Diego colocou aqui runa mutante nela. Ou seja, runa que tem duas coisas em uma só. No caso, ele colocou runa de vida e velocidade nível 10. Ou seja, é uma runa que aumenta a vida e velocidade do monstro ao mesmo tempo. Beleza? Insano. As habilidades dela tem a senhora dos princípios, que aplica evasão a todos os aliados, que é muito bom. Minha magia favorita causa dano de magia moderado ao inimigo e desativa a característica de um inimigo. Aplica maldição também. A fruma, se eu não me engano, foi uma primeira mítica a ter ataques de desativação de característica. Isso é muito insano. Gotas de fantasia remove os efeitos positivos de todos os inimigos. Causa dano de magia baixo e aplica vazamento de resistência a todos os inimigos. E o sonho, novamente, que remove os efeitos negativos dos aliados e aplica regeneração de vida a todos os aliados. Galera, eu não tenho certeza. Mas, se eu não me engano, pelo que me falaram, a fruma consegue remover efeito positivo duas vezes com esse ataque. Eu não tenho certeza, mas eu vi muita gente falando isso, mano. Quem puder confirmar aí nos comentários, eu agradeço, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Ela consegue, com esse ataque, remover os efeitos positivos duas vezes dos inimigos. Beleza? E tem o Como Yield Bird. Aplica perfurar a si mesmo, causa dano de magia moderado a todos os inimigos. Desativa a característica de todos os inimigos e tira o perfurar de si mesmo. Muito bom. As relíquias dela aqui é bastão e amuleto. Dá pra você pôr um bastão de Pumpsid, fica insano. E um amuleto de Tiresa, o Diego, eu acho que não tem o bastão de Pumpsid, eu acho que tem, só que ele não colocou, não sei porquê. Enfim, vamos testar ela assim então, pessoal. Por que a galera gosta muito da Fruma? Quando ela lançou, ela tem esse ataque aqui de evasão. E poucos míticos removiam o efeito positivo. Então a Fruma começava a aplicar a evasão, acabou. Ninguém conseguia matar seus monstros. Além disso, a Fruma é muito rápida. Muito rápida. E ela tem dois ataques de remoção de negativo. Um, desculpa, só um. Ela tem também proteção de tiração de característica, remoção de característica e remoção de efeito positivo. Então ela tem tudo praticamente. Remove negativo, remove positivo, desabilita a característica e evasão a todos aliados. Muito boa. Ela tem outras habilidades aqui também, só que são habilidades aí que... Ah não, aqui ó, é esse ataque que remove os efeitos positivos duas vezes. O grupal não remove não. Verdade, agora que eu fui ver. Mas são ataques bem inferiores aqui ao que o Diego colocou. Então bora testar ela no VVP. Já falamos demais, já falamos demais. Bora abrir esses baús aqui do Diego, né? Esses baús nível 1. Uh, retada, Diego. Só coisa boa nesses baús. Uhra! Vocês viram? Veio 40 células da Kirida e depois 40 células da Kirida de novo. 80 células. Olha pessoal, eu vou testar o Miseros, mas eu deixo bem claro que eu só tô testando aqui com o Miseros como striker na partida. Porque o Diego usa ele como striker e porque eu não tenho outra coisa pra colocar aqui no lugar. O Diego pediu pra testar assim, então bora pessoal. Mas tudo contra o Miseros, tá bom? Não usem Miseros. Miseros é ruim. Deixa eu ver a... Meu Deus, 4% de bateria. Beleza, vamos começar enfrentando o MZDB. Ah, vai tomar na tampeta. Vai tomar na tampeta, ó. Já começa metendo aquela evasão pra todos os aliados aqui, naquela insanidade total. Ah, o Miseros remove efeito positivo, por isso ele conseguiu remover a evasão ali do meu Daedalus. Eita, matou. Eita, preula. Tomei na cara. Mentira. Meu Deus, eu pensei que eu ia tomar na cara. Beleza, eu posso ressuscitar aqui. Meu, olha isso pessoal. O Miseros é muito fraco, mano. Não consegue matar ninguém. Eu vou ressuscitar aqui, mano. O Daedalus. Beleza. Agora. Remove efeito, não. Remove efeito positivo e aplicar vazamento de resistência aqui. Meu Deus, mano. O Miseros é muito ruim. Não serviu pra matar nenhum inimigo. Aí foi sacurretado. Tomou uma afroma. Cruzes, mano. Cruzes. Beleza. Vamos dar maldição aqui no... No, no, no... No Miseros. Porque esse Miseros aqui enche o saco. Ok. Olha como é que o Miseros é fraco, mano. Não consegue matar ninguém esse bicho. É fedorento, viu, mano. Nem pra matar o bicho serve. Beleza. O Miseros vai ressuscitar. Se eu matar um Dana. Então não é muito bom matar ela, não. Vamos ganhar mega provocação mesmo. Beleza. Beleza. O que é que o Miseros vai fazer? O mestre. Oh, retada. Foi só um hit. Gente, vou perder. Me lasquei. Vou perder. Ah, mano. Olha isso, velho. Foi por causa do Miseros, galera. O Miseros não serve nem pra dar resistência. E trollou demais, mano. Trollou demais, na moral. Oh, da resistência. O que eu tô falando, mano? O Miseros não serve nem pra matar o inimigo, mano. Miseros é ruim demais, na moral, velho. Quem usa Miseros, velho. Não é possível. Já perdemos a primeira por causa do Miseros. Depois que eu falo que Miseros é ruim, pô. Fica me xingando aí ainda nos comentários. Tá vendo, né, galera? O bicho com duas runas de força. Nível 130. Não consegue matar um bicho. Hi, guys. Voltei, galera. O celular parou de gravar porque a minha bateria acabou. Então, é o seguinte, pessoal. Eu vou trocar o Miseros aqui. Porque ninguém merece esse bicho fedorento, galera. O Miseros é muito ruim. O pior é que o Diego não tem nada melhor pra pôr no lugar, galera. Ah, mano. Vamos ter que ir de ele mesmo, mano. Não dá, Diego. Para de usar esse Miseros, mano. O Miseros é ruim. Tá doido, mano? Vamos enfrentar o Thomas 27. Será que a gente vai ganhar desse, mano? Ah, tem um Wormlead ali pra encher o saco, né? Tinha que ter um Amilad. Um Imilad pra encher o saco. Vamos dar aqui Evasion. Porque a Undana vai limpar. Só que aí o Reis vai matar somente o Daedalus. Urra, que estratégia magnífica. Vai. Não matou nem o Daedalus. Que delícia, cara. Isso é uma delícia. Beleza. Miseros. Pelo amor de Deus, Miseros. Leva pelo menos um, mano. Pelo menos o Imilad. Meu Deus, Miseros. Não serve pra nada esse Miseros, mano. Pelo amor de Deus. Ninguém merece esse Miseros. Ó, vou desabilitar a característica aqui do Imilad. E matar o Imilad. Já foi, meu parceiro. O Imilad já foi. Agora é só matar esses aí que sobrou. Ô, meu Deus do céu. O que que foi isso? Não, não. Mentira que eu ainda vou perder. Ô, meu Deus. A regeneração de vida, tá vendo? Regeneração de resistência, quer dizer. Salvou aqui agora. Salvou, mas eu não sei se vai adiantar muita coisa. Vamos usar esse treco aqui. Meu Deus do céu, Miseros. Salva, Miseros. Me salva, Miseros. Não serve nem pra salvar, mano. Vou ressuscitar aqui. Na moral, mano. Esse Miseros. Olha esse Miseros, velho. Meu Deus. Recarrega. Puts. Vai dar mão. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Evasion. Evasion pra todo mundo. Please. Evasão. Boa. Amuleto de alce salvando o Miseros de ser ruim. Beleza. Mega provocação e proteção anti-dano. Vai remover. Removeu já. Meu Deus. Quase matou o Daedalus. Beleza. Vazamento de resistência pra ele ficar sem resistência. Fica sem resistência aí. Pelo amor de Deus, mano. Vai, Reis. Recarrega. Um Dano recarrega. Miseros. Meu Deus, mano. Miseros. Meu Deus, velho. O Miseros demora um ano pra matar os bichos. Não dá, galera. Não dá, mano. Não dá. Não dá. Eu tento. Eu tento aqui trazer o bicho pra ficar falando. Ah, o bicho é bom. Mas não dá, galera. Eu sei que a análise é da... A análise é da... A análise é da bicha ali feia, ó. Dessa bicha aqui que eu esqueci o nome já. Meu Deus, mano. O que eu tô fazendo? A análise é da Fruma. E eu tô aqui falando mais do Miseros do que da Fruma. Me desculpe, galera. Mas é isso aí. Vocês tão vendo que a Fruma é boa, né? A evasão dela ajuda muito. A remoção de efeito positivo dela. A remoção de efeito negativo. Ela também consegue desabilitar a característica que comba com a maldição, né? Porque a desabilitação de característica tem a maldição também. Então é isso aí, meu parceiro. Insanidade total. Meu Deus. Não acredito que eu vou morrer. Meu Deus. Ficou voltando. Ah, morreu. Morreu. Ah, meu parceiro. Respeita essa Fruma, galera. Respeita. Mesmo com o Miseros ruim, eu consegui vencer. Vamos ver que baú que vai vir. Baú nível 1 pra você, Diego. Tamo junto é nóis. Bora pra próxima, parceiro. Bora pra próxima que eu quero ver se o Miseros pelo menos ajuda em alguma coisa. Vamos enfrentar o Law Box. Law Box. Beleza. Law Box. Vou dar evasão. Se bem que a evasão não adianta nada aqui. Porque o Ignis vai limpar a evasão. E o... Não dá, galera. O Vanus 2099, ele não tá nem aí pra evasão, galera. Pela perfuração dele, ele já consegue matar todo mundo. Beleza. Pelo menos, eu acho que eu consigo levar o Daedalus. Não é possível, galera. Olha esse bicho, mano. Dano crítico. Dano crítico. E três vezes o dano. Não consegue ainda matar a porcaria, mano. Não consegue matar a porcaria do Daedalus, mano. Ninguém merece, mano. Não dá, galera. Não dá, mano. É muito ruim. Ah, não, velho. Pelo menos como Striker, o bicho tá ridículo de ruim. Pelo amor de Deus. Vamos aplicar a maldição aqui no você. Ah, o Ignis vai limpar. Ai, tá sem resistência. GG. Boa. A maldição tira muita vida. Isso que é o bom da maldição. A maldição ajuda pra caramba. Olha, mano. Não consegue levar ninguém. Ninguém, mano. Ninguém. Ah, não. Se fosse meu Horde aqui, já tinha matado os bichos há mil anos atrás. Mas não leva ninguém. Ninguém. Não dá, galera. Não dá, mano. Olha lá. Moldado de areia. Morre, Vanos. Pelo amor de Deus, Vanos. Ah, limpou, mano. Ah, curou todo mundo, velho. Ah, não, mano. Não dá, galera. Eu não vou conseguir matar eles com o Miserous. O Miserous é muito ruim. E eles ficam se curando, mano. Ah, não dá, mano. É trollagem com minha cara, velho. Não é possível uma coisa. Olha lá, limpou tudo. Ah, não. Que especial. Não dá, galera. Não dá pra testar com o Miserous no PVP. Mas é isso aí. A Froma das melhores místicas do jogo. Mas não use a Froma com Daedalus. Porque você vai perder. Sério. Não use a Froma com Daedalus. Mano, não é possível, galera. Não é possível. Mas é isso aí, pessoal. A análise foi essa. Lembrando aí, amanhã, meu parceiro, tem livezinha insana aqui no canal. Aguardem aí. Deem uma olhada na comunidade do canal amanhã de manhã. Ou nos stories amanhã de manhã. Pra vocês verem aí que hora que vai ser a live. Que hora que vai começar. Mas eu devo começar logo depois do almoço, beleza? E vai durar aí muito tempo a live. Vou estar mostrando todas as procriações do Ocolossal. Fazendo o meu Ocolossal. Fazendo duelos ao vivo. Fazendo os novos duelos, né? Que é o dos míticos cósmicos. Os que vão chegar amanhã aí vão estar insano. E muita trollagem na live. Muitas brincadeiras com participações especiais. De inscritos, de membros. E tamo junto é nóis, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu. Não use míseros. Fui. Fui. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri